Oi gente, tudo bem com vocês? A nossa receitinha de hoje é uma mousse de morango feita com suco em pó muito fácil e rápido de fazer e mais, vai apenas três ingredientes. Receita top, não é mesmo? Então, bora começar? Na bacinha da batedeira, gente, vamos colocar uma caixinha ou uma latinha de leite condensado um detalhe, gente, ele tem que estar bem gelado. Agora eu vou acrescentar duas caixinhas de creme de leite no total dá 400 gramas e também tem que estar bem gelado. Uma dica que eu dou é você colocar a caixinha de leite condensado e o creme de leite uma hora no congelador antes de fazer essa sobremesa. E também vou colocar, gente, um saquinho de suco em pó pode ser a marca que você tiver aí. E o sabor que você quiser. Esse eu vou fazer de morango. Depois a gente vai bater isso por uns cinco minutos na batedeira. Gente, o suco tem 25 gramas. Bom, gente, bati por sete minutos. Olha a textura que ficou. Esse é o ponto, gente. Aí você vai transferir para um potinho que você tem aí na sua casa. Depois a gente vai levar na geladeira por mais ou menos uma hora. Olha que textura linda que fica, gente. Já fica super cremoso. Olha como fica antes de ir para a geladeira, gente. Olha, já fica maravilhoso. E agora a gente vai levar por uma hora na geladeira até firmar bem essa mousse. E se você já está gostando da nossa receitinha de hoje, já vai deixando o seu gostei e compartilhando com os amigos. Porque isso ajuda muito o nosso canal. E para quem é novo e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos. Bom, gente, a nossa mousse já ficou pronta. E olha a textura dessa mousse, gente. Olha que maravilha. Olha como fica super cremoso. E agora é só aproveitar essa delícia. Bom, gente, a nossa sobremesa já ficou pronta. Espero muito que você tenha gostado da receita de hoje. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau! Um beijo a todos e tchau! 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 Tchau!